Item 4, processo 48.500, 9.43.2012,70 e 34.43.2012,90. Resultado da audiência pública nº 7, de 2013, instaurada com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da usina hidroelétrica Nova Palma, limitada, a vigorar a partir de 19 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da ECFEC, dos conjuntos da referida constitucionária, para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 8. A SRD, por meio da nota técnica 47, de 2013, analisou a contribuição da UMPAU e concluiu que fossem mantidos os limites indicadores de continuidade submetidos à audiência pública. Em 1 de 4 de 2013, no âmbito do processo é listado, foi publicado o despacho do SFF, que declarou o valor total da base de remuneração da UMPAU, tanto a bruta quanto o líquido, os valores estão aí listados. Em 10 de 4, a SRA emitiu nota técnica 110, consolidando a proposta de revisão tarifária, após avaliação das contribuições à P7. Está o propósito encaminhado à UMPAU e ao Conselho de Consumidores. É o relatório. Já se... não tem sustentação. Estou agora no item 14. Ah, não, no item 13. Proposta de fator X a ser considerado nos reajustes da UMPAU, a partir do próximo, é de 0,78%, todo ele componente PD. O componente T é igual a zero, devendo ser adicionado ou subtraído. Futuro, o indicador relativo, o componente Q relativo à qualidade. O efeito médio tarifário para os consumidores da UMPAU é de 5,19%, positivo, quando da audiência pública esse número era negativo em 2,01%. Este efeito médio corresponde ao repostamento tarifário de 7,92%, positivo. Ele era de 9,43%, também positivo, quando da audiência pública. Após a inclusão e exclusão de componente financeiro, o efeito médio vai para 5,19%, como consta aí da última linha do item 15. Está o gráfico que explica o repostamento tarifário. Por causa do aumento é explicado, porque a receita requerida para o próximo ciclo tarifário é maior do que a receita verificada. Daí o repostamento positivo. Aí tem a tabela com os principais componentes desse revisão tarifária. com o destaque para... nos encargos de setoria, e nenhuma novidade, tal como nos demais casos, o encargo do serviço de tempo e segurança energética muito próximo de zero, é que por aproximação o número aí aparece zero. Mas é muito pequeno, praticamente zero. A compra de energia, com efeito positivo de 8,52%, que na prática explica a parcela A ter sido positiva em 7,42%. Já no caso da parcela B, ainda estou no mesmo quadro, ela é positiva, embora um valor baixo de 0,40%, mas positiva ao contrário do que tem ocorrido em outros casos. e a positiva, explicado pela anuidade, os custos operacionais também positivos. Então, no item 28, do valor total, 7,43% do índice de repostamento, do efeito médio, explicado pela parcela A, e a parcela B explica 0,49%. Aqui no caso da parcela A, já leva em conta a revisão tarifária extraordinária. No item 32, é dito que o impacto mais relevante da parcela A se deve à compra de energia, como já disse, crescimento do custo de compra de energia, ocorreu em virtude do aumento da tarifa de energia aplicada pela S. SUA ou em pau, em cerca de 20%. Esse processo da S. SUA foi relatado hoje pela manhã pelo doutor André. As perdas não técnicas da empresa igual a zero, se é na área da UEMPAL, não tem furto de energia. O interior do Rio Grande do Sul está de parabéns, porque a capital, o índice de perda não técnicas é bastante elevado. E os componentes financeiros. Os valores da empresa em relação aos que nós deliberamos aqui hoje de manhã, bastante pequenos, na casa dos mil reais, enquanto os outros eram na casa dos muitos milhões de reais. Estou no item 40. Cabo de Cacá, quer que fosse a medida provisória 605, os descontos aplicados nas tarifas dos sistemas de distribuição e nas tarifas de energia, passam a ser a CDE e o valor mensal a ser repassado a UEMPAL é de quase 135 mil reais. O gráfico é a composição da receita com e sem tributos. Eu tinha uma explicação aí em algum lugar que eu não consigo achar aqui, mas eu posso passar para os senhores. Quanto a uma... Está aqui no item 36 e 37. Houve uma redução na receita verificada da empresa no último ciclo em razão da redução do mercado A4. Sim, é devido à redução de custos. Convém enfatizar um efeito que isso se deve à estrutura de custos da empresa. Todas as distribuidoras pequenas, quando pedem um consumidor de alta e média tensão, a saída desse consumidor não reflete na mesma proporção nos custos. Portanto, aconteceu ao longo do ciclo uma redução do mercado A4, que contribuiu muito pouco à redução dos custos. Com isso, está a redução do mercado, afetou de maneira relevante a receita requerida, sem a devida contrapartida na redução do custo, que mereceu tratamento especial para efeito de equilíbrio econômico-financeiro. Recomendo a atenção especial do poder concedente quando a renovação dessa concessão. Acho que a situação não pode prevalecer, pois cobra muito os consumidores. Aqui, só explicando, se sai um consumidor de alta tensão, ele, por exemplo, participa da receita da empresa com 30%, mas dos custos com 5%. Então, quando ele sai, a receita diminui muito, mas o custo não reduz na mesma proporção. Para manter a empresa em equilíbrio, como a distribuidora precisa de escala, tem que ter escala, aí acaba a receita ficando em desequilíbrio em relação ao custo. Isso requer um aumento da receita que foi feito pela SRE. Na renovação dessas concessões, eu, se estou no lugar do poder concedente, negociaria esses custos com a distribuidora. Bom, no caso do indicador de qualidade, o DECFEC, a empresa só tem um conjunto, aí estão os limites de DECFEC, o que foi proposto. Ali, diga-se, de passagem, teve um aumento do valor da base, eu esqueci de falar isso, em função de erro na composição da base no segundo ciclo, mas, ao mesmo tempo, a empresa, por conta própria, comunicou à ANEL que os custos estariam maiores do que o que deveria ser. Ou seja, ela mesma avisou para a ANEL o que foi corrigido pela SRE. Eu achei o DECFEC da empresa bastante elevado para uma empresa pequena, apesar de só no início do período ela ter deixado de cumprir o DECFEC, mas, em geral, as empresas pequenas têm uma qualidade do serviço melhor, muito parecida com o que acontece com a perda, mas não é o caso da UEMPAL. Mas isso eu verifiquei que era só impressão minha, eu vi que as empresas pequenas o desempenho em relação ao DECFEC é praticamente semelhante a esse aqui. Passo direto ao dispositivo, depois do que conta do processo está listado, voto pela aprovação do resultado definitivo da UEMPAL, com efeito médio ao consumidor de 5,19%, composto pelo reposamento tarifário de 7,92%, componente financeiro de 3,75%, retirado de componentes financeiros do reajuste anterior de 6,48%, negativo, componente PD do fator X, 0,78%, componente T, 0, referência regulatória de perda de 12,10% para perda técnica e 0 para perda não técnica. Voto ainda pela aprovação de resolução cujo anexo tem os limites do indicador e DECFEC para a distribuidora para o período de 14 a 17. É o voto. Em discussão? Srs. diretores, um dos principais responsáveis aqui pelo índice de reposicionamento tarifário ser de 17,92%, ser um valor positivo, é a compra de energia da parcela A. Compra de energia da parcela A, conforme diz o doutor Edivaldo, representou 8,52% na composição aqui tarifária da Unepal. É um valor relevante, é um valor elevado, entretanto, a Unepal é suprida pela AES SUI, que nós julgamos na parte da manhã a sua revisão tarifária. No caso da AES, o mix da compra de energia impactou a empresa em 6,77%. Então, houve uma elevação também no mix de energia da AES SUI, que é a supridora da Unepal, potencialmente pelo fato de a distribuidora ter boa parte dos contratos de energia nova comprado de térmica, que está sujeita à variação do PLD e estamos num momento em que o PLD está alto. Então, isso acaba que pela via reflexiva está surtindo efeito na compra de energia da Unepal, sendo esse o principal fator pela elevação dos preços, que vai ter um efeito médio para o consumidor de 5,19%. Me refiro também à questão da qualidade do serviço. A gente observa que entre 2006 a 2009, a empresa conseguiu aprimorar bastante a questão da qualidade, reduzindo significativamente o DEC, a duração de interrupção, que em 2006 alcançava 24 horas, superior até o limite regulatório imposto à empresa pelo órgão regulador, que era de 23,21 horas, e a gente entra numa trajetória descendente que trouxe resultados favoráveis para o consumidor, alcançando 2009 com 6,23 horas. Entretanto, de 2009 a 2011, o efeito já é, o sinal já inverte, a gente começa a perceber uma degradação do serviço da empresa, que em 2010 o DEC passou para 11,03 horas e em 2011 para 12,13 horas. Tudo bem que os valores hoje praticados estão abaixo do limite regulatório, então do ponto de vista da qualidade do serviço, a empresa pode ser classificada como uma que atende com qualidade sua área de concessão. Mas é importante chamar a atenção para a trajetória do DEC e o que pode vir a ocorrer nos anos subsequentes. Aqui me chamou a atenção também uma situação acho que bastante incomum pelo menos pela minha lembrança. A partir de 2011 inverteu, mas o DEC ser maior do que o FEC não é uma coisa normal. Acho que isso aqui é uma situação bem incomum. Mas a partir de 2011 já inverteu essa situação e o DEC passou a ser mais alto o limite do que o FEC. O apurado não, o apurado tem sido exceto o ano 2009 mais ou menos empatou. Então é isso que foi dito. Aqui de fato é revisão e a revisão no que ela incide mesmo que a parcela B teve o efeito comum da redução mas o impacto da compra da energia que ela faz da S.S.U. em função do que já foi comentado é que implicou num reposicionamento aqui positivo dessa grandeza. Não ser injusto quando eu comentei sobre a qualidade que a expectativa é que as empresas menores tenham um conjunto só tem uma melhor qualidade. Eu falei que é uma expectativa minha. Mas o número das empresas como todas as outras é bem menor do que a média o DEC a qualidade é bem menor se é 12 horas em 2011 quando a média Brasil é 18 horas. Então que diz respeito a comparação com a média o número está bastante razoável. Aqui se espera que as empresas menores é um só conjunto mais fácil de fazer especialmente DEC a manutenção então isso seja um valor menor mas o comentário é só isso. Mas em relação a média o valor da empresa é bem abaixo. Bem abaixo. Ok. Em votação voto com o relator também voto com o relator e proclam que a diretoria decidiu pela aprovação dos resultados definitivos na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da usina hidroelétrica Nova Palma limitada ou Empal com efeito médio ao consumidor de 5,19% composto pelo reposicionamento tarifário de 7,92 e os financeiros relacionados o componente PD do fator X de 0,78 e o T0 portanto o fator X 0,78 ainda falta por ao Q que é por ocasião dos reajustes referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste 2013 a 2016 de 12,10% para perdas técnicas sobre energia injetada e de zero para as perdas não técnicas como disse o doutor Edivaldo é uma situação muito interessante invejável pela aprovação da resolução que estabelece para a empresa os limites DECFEC no período 2014 a 2017 próximo item